Salmo 24, título Salmo de Davi. No título nada descobrimos exceto sua autoria, mas isto é interessante e nos leva a observar as admiráveis ações do Espírito na mente doce do cantor de Israel, capacitando-o a tocar a lúgubre corda do Salmo 22, para depois tocar as delicadas notas de paz do Salmo 23, e aqui elaborar acordes majestosos e triunfais. Nós podemos fazer ou cantar qualquer coisa quando o Senhor nos fortalece. Este hino sagrado provavelmente foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi levada da casa de Obed-Adon para permanecer atrás das cortinas do Monte Sião. Nós o chamaremos de A Canção da Ascensão. Este Salmo combina-se com o Salmo 15, Charles Haddon Spurgeon. Como outros pensam sobre essa questão, eu não poderia dizer, nem fingir, poder descrever, mas, de minha parte, não tenho memória de haver ouvido ou de qualquer homem tenha visto ou ouvido algo tão grandioso, tão solene, tão celestial, deste lado dos portões do céu. Patrick Delano Versículo 1 Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quanta diferença há entre isto e a ignorante concepção judaica a respeito de Deus que vigora nos dias de nosso Salvador. Os judeus diziam A terra santa pertence a Deus e a semente de Abraão é seu único povo. Mas seu grande monarca os havia instruído muito antes. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Toda a redondeza do mundo é reivindicada a Jeová. E os que nele habitam são declaradamente seus súditos. Quando consideramos a intolerância do povo judeu nos dias de Cristo e como ficaram irados com nosso Senhor por haver dito que havia muitas viúvas em Israel mas a nenhuma delas fora enviado o profeta senão a viúva de Sarepta e que havia muitos deprosos em Israel mas nenhum fora curado exceto Naman o Ciro quando nos recordamos também de como ficaram irados com a menção de Paulo de que Paulo foi enviado aos gentios ficamos maravilhados por permanecer em tal cegueira e ainda se encantar em este salmo que mostra tão claramente que Deus não é o Deus dos judeus somente que repreensão é esta para esses sabichões que falam dos negros e outras raças desprezadas como se não tivesse o cuidado do Deus dos céus se o homem nada é de além homem além de homem o Senhor o reivindica para si e quem ousa marcá-lo como uma mera peça de mercadoria o mais cruel dos homens é habitante do mundo e, portanto, pertence a Jeová Jesus Cristo acabou com a exclusividade de nacionalidades não há bárbaro, citas, escravo ou livre mas todos um em Cristo Jesus o homem vive na terra e divide seu solo entre seus semelhantes reis e autocratas mas a terra não pertence ao homem ele não passa de um inquilino arbitrário um locador proprietário de estabilidade extremamente precária passível de expulsão instantânea o grande dono da terra e verdadeiro proprietário em sua corte acima das nuvens o grande dono da terra e verdadeiro proprietário tem sua corte acima das nuvens e ri da escritura dos vermes do pó a terra é repleta de Deus ele a fez plena e a mantém plena apesar de todas as demandas feitas pelas criaturas vivas em seus armazéns o mar é pleno apesar de todas as nuvens que surgem de sua condensação o ar é pleno não obstante todas as vidas que dele fazem uso para a respiração o solo é pleno ainda que milhões de plantas dele ganham nutrição Charles Alice Pujo ao Senhor pertence a terra ou seja a Cristo que é o Senhor dos Senhores Apocalipse 19 e 16 pois todo mundo e os que nele habitam são dele por sua designação dupla primeiro por doação de seu pai pois toda autoridade me foi dada nos céus e na terra disse Jesus Cristo em Mateus 28 e 18 tudo quanto o pai tem é meu João 16, 15 então consequentemente foi constituído herdeiro de todas as coisas Hebreus 1, 2 segundo a terra é de Cristo e todos os que nele habitam também o são por direito de criação pois ele fundou-a disse nosso profeta e isso de modo maravilhoso sobre os mares e sobre as correntes todas as coisas então pertencem a Cristo tratando-se da criação por todas as coisas foram feitas por intermédio dele João 1, 3 tratando-se de sustentação pois sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder Hebreus 1, 3 tratando-se de administração estende seu vigor de uma extremidade do mundo a outra e governa todas as coisas com felicidade Sabedoria 8, 1 Diva Apócrifo Em outras palavras porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas Romanos 11, 36 John Boyce São Crisóstomo sofrendo sob o domínio da imperatriz Eudóxia diz a seu amigo Siríaco como ele se armou de antemão eu pensei será que ela me banirá? ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém será que lerá levará meus bens? Nú saí do ventre da minha mãe e nú voltarei será que mandará me apedrejarem? lembrei-me então de Estevam irá me decapitar? João Batista veio à minha mente etc. Assim deveria ser com todos que pretendem viver e morrer confortavelmente devem como dizemos fazer um estoque para os dias chuvosos devem armazenar graças promessas e guarnecerem-se de experiências com a bondade de Deus para com outros e consigo mesmos de modo que quando o dia mal vier recebam desta forma abundantemente bem John Spencer A luz é o semblante do eterno diz o sol ao se pôr eu sou a orla do seu manto respondeu o crepúsculo rosco as nuvens se reuniram e disseram nós somos seu tabernáculo noturno e as águas das nuvens e as vozes ocas dos trovões uniram-se ao elevado coro ouve-se a voz do Senhor sobre as águas troveja o Deus da glória o Senhor está sobre as muitas águas ele voa em minhas asas sussurram os ventos e o gentil ar acrescentou eu sou o fôlego de Deus o inspirar de sua presença benigna ouvimos as canções de louvor disse a terra ressequida por todos os lados a louvor somente eu estou triste calada então respondeu o orvalho caindo eu nutrirei você para que seja revigorada e se alegre e seus filhos desabrochem como jovens rosas jubilosamente amadurecemos cantaram as sidras refrescantes as espigas de milho cheias oscilavam ao cantar somos a benção de Deus os abrigos de Deus contra a fome do alto te bendizeremos disse a gentil lua nós também a bendizemos responderam as estrelas e o reluzente gafanhoto griu reou a mim também ele abençoa ao cair do orvalho perolado ele saciou minha sede disse o cabrito ele me refrescou continuou veado nos concede nosso alimento disse as bestas da floresta e vestes meus cordeiros com gratidão acrescentou a ovelha ele me ouviu o corvo chiou quando eu estava sozinho abandonado ele me ouviu disse a cabra montês quando chegou minha hora e dei crias e o pombo arrulhou e a andourinha e outros pássaros uniram-se na canção encontramos nossos ninhos nossas casas habitamos no altar do senhor e dormimos sob a sombra de suas asas em tranquilidade e paz e paz a noite a noite respondeu e o eco prolongou o som quando o galo acordou a aurora e cacarejou com alegria abram os portais abram os portais da terra o rei da glória se aproxima despertem levantem-se ó filho dos homens deem louvores e graças ao senhor pois o rei da glória se aproxima o sol nasceu e Davi acordou de seu êxtase melodioso mas quando ele viveu os acordes da harmonia da criação permaneceram em sua alma e ele diariamente os relembrou nas cordas de sua harpa a lenda das canções da noite do talmude citado em antiguidades bíblicas por F.A. Cox versículo 2 sobre as correntes a estabeleceu o mundo é de Jeová porque de geração a geração ele o preserva e o mantém pois estabeleceu suas fundações a providência e a criação são dois selos legais sobre a escritura do grande dono de todas as coisas aquele que construiu a casa e sustém as suas fundações certamente tem direito a ser o primeiro a reivindicá-la que fica registrado contudo sobre quão insegura as fundações todas as coisas terrenas estão estabelecidas sobre os mares estabelecidas sobre as correntes bendito seja Deus pois o cristão tem outro mundo pelo qual esperar e coloca suas esperanças em uma fundação mais estável do que essa que está pobre por essa que este pobre mundo oferece aqueles que confiam em coisas mundanas constroem sobre o mar mas nós colocamos nossas esperanças pela graça de Deus na rocha eterna estamos descansando nas promessas do Deus imutável que não muda estamos dependendo da constância do fiel redentor versículo 3 quem subirá no monte do senhor para que a criatura alcance para que a criatura alcance o criador precisa algar os montes onde está o poderoso montanhista que pode escalar significativas alturas e nem se trata somente de altura mas também de glória que os olhos verão o rei em sua beleza e habitarão em seu palácio que olhos verão o rei em sua beleza e habitarão em seu palácio Charles Haddard Spurgeon fazer parte do grupo dos servos verdadeiros e fiéis de Cristo não é tarefa insignificante é uma luta uma disputa uma guerra contínua jesuns e vigílias frio e nudez fome e sede amarras e encarceramento perigos e angústias ignomínia e opróbrio aflições e perseguições o ódio do mundo e o descaso de nossos amigos tudo o que consideramos árduo ou difícil será encontrado nos caminhos que devemos trilhar um homem não pode abandonar a luxúria livrar-se de más companhias desistir de um caminho de pecado entrar em um percurso de virtude professar sua religião ou se posicionar por ela não pode acender um monte espiritual mas ele encontrará alguns destes ou outros parecidos com quem contenderá e lutará mas não somente subir antes ali permanecer como simboliza a palavra continuar em um pico tão elevado ser constante na verdade e na piedade que será de fato difícil e trará consigo dificuldades com o que contender Mark Frank versículo 4 o que é limpo de mãos e puro de coração externamente a santidade prática é uma marca muito preciosa da graça lavar-se com água com pilatos não é nada mas lavar-se em inocência é importantíssimo deve ser temeroso que tantos devotos tenham pervertido a doutrina da justificação pela fé de tal forma ao ponto de tratar as boas obras com desprezo e se esse for o caso eles receberão desprezo eterno no último grande dia e vão matraquear sobre experiências interiores a menos que a vida diária esteja livre de impureza desonestidade violência e opressão mas mãos limpas não seriam suficientes a menos que estejam conectadas com o coração puro a verdadeira religião é obra do coração podemos lavar o exterior do cálice e da bandeja o quanto quisermos mas se o interior estiver imundo estamos completamente imundos aos olhos de Deus pois nosso coração é mais verdadeiramente aquilo que somos do que nossas mãos o são podemos perder nossas mãos e ainda permanecer vivos mas não poderíamos perder nosso coração e ainda viver a vida de nosso ser está na natureza interior logo aí está a necessidade imperativa de pureza interior poeira no coração lança pó nos olhos Charles Adams puja devo dizer-lhe então quem é um homem moral aos olhos de Deus é aquele que se curva a lei divina como regra suprema de justiça aquele que é influenciado por uma orientação que considera Deus em todas as suas ações aquele que obedece a outros mandamentos espontaneamente porque obedeceu ao primeiro e grande mandamento dê-me seu coração sua conduta não é conformada a hábitos ou conveniência mas um padrão que deve de dever consistente e mutável leve este homem a uma corte de justiça e chame-o para testemunhar e ele não dará falso testemunho dá-lhe a responsabilidade de tesouros cultos ele não roubará confie-lhe os interesses mais caros a você ou a sua família você estará seguro porque ele tem um princípio de vida que é verdade e integridade em seu peito ele é tão digno de confiança na escuridão quanto ao meio-dia pois é um homem moral não porque reputação ou interesse assim exigem não porque os olhos da observação pública estão fixos nele mas porque o amor e o temor de Deus tem dominante supremacia em seu coração Ebenezer Potter que nem entrega sua alma a falsidade caso suguemos nossa consolação dos seios do mundo provamos ser filhos do mundo neles nascidos o mundo os satisfaz então sua recompensa e sua porção estão nesta vida aproveite-os ao máximo pois não conhecerá outra alegria Charles Aldo Spurgeon que não entrega sua alma a falsidade é lido por Arius Montanus aquele que não recebeu sua alma em vão ó quantos recebem sua alma em vão não fazem uso maior delas do que um porco o faz quantos recebem suas almas em vão não fazem uso maior delas do que um porco faz sobre isso o filósofo observa suas almas são apenas como sal para impedir que seus corpos exalem mau cheiro quem não se entristeceria ao pensar que uma peça de tamanha qualidade fosse empregada em uso tão vão jorge suinox agora chegamos às quatro condições indispensáveis para tornar possível tal ascensão primeiro a abstinência do mal proceder aquele que é limpo de mãos segundo a abstinência dos maus pensamentos e puro de coração terceiro aquele que exerce o trabalho que foi designado ao ser enviado ao mundo que não entrega sua alma à falsidade ou como está na vulgata que não recebeu sua alma em vão quarto e quarto aquele que se lembra dos votos pelos quais está ligado a Deus nem jura dolosamente no sentido mais pleno houve apenas um em que todas as coisas foram cumpridas então em resposta a pergunta quem subirá o monte do senhor deve-se responder ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu João 3 13 portanto está escrito de São Bernardo que tal sumo sacerdote tornou-se como nós pois ele conhece a dificuldade dessa ascensão ao monte celestial ele conhece nossas fraquezas nós que precisamos subir Lorinos e Bernard citado por J.M. Nilo o céu não é ganho com boas palavras e profissão de fé honesta o cristão praticante é aquele que permanece de pé quando aquele se gaba quando aquele se gaba de sua fé oca cai os grandes tagarelas da religião são geralmente os que menos a praticam é vã a religião da pessoa cuja profissão cuja confissão de fé não traz consigo testemunhos de uma vida santa William tudo não tudo não são tão familiares no original em que soam tão odiosas quanto a espécie de trapo de imundice e o tipo de excremento que não ousaremos traduzi-las com mais exatidão por nossa justiça não serem nada melhor somos impelidos a buscá-la em outro lugar ele obterá a justiça disse o profeta e o dom da justiça disse o apóstolo Paulo Filipenses 3 8 9 Romanos 5 17 trata-se então de algo mais que nos é dado e por nós recebido algo que devemos buscar e para onde iremos nessa busca somente Jó fala deste ponto Jó 15 15 Jó 4 18 Jó 25 5 não aos céus ou às estrelas eles são impuros a seus olhos não aos santos pois os considerava tolos não aos anjos pois nem mesmo neles encontrou firmeza agora se nenhum destes atende a necessidade vemos uma razão fundamental para que Jeová deva ser parte deste nome Senhor justiça nossa Jeremias 23 6 Lancelot Andréus versículo 6 tal é a geração dos que buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó Estes são a regeneração Estes estão na linhagem da graça Estes são a semente legítima Contudo são apenas requerentes portanto aprenda que aqueles que buscam verdadeiramente são profundamente estimados por Deus e tem seus nomes em seus registros mesmo buscar tem influência santificadora que poder de consagração deva haver no encontrar e desfrutar a face e do favor do Senhor desfrutar da face e do favor do Senhor desejar comunhão com Deus é algo purificador ó ter fome e sede mais e mais após uma visão clara da face de Deus isso nos levará a purificar-nos de toda imundícia e a caminhar com prudência celestial Charles Aldo Spurgeon os cristãos devem ser buscadores esta é a geração daqueles que buscam toda a humanidade para que um dia alcance o céu deve ser geração de buscadores o céu é uma geração de descobridores de proprietários de desfrutadores daqueles que buscam Deus mas aqui somos uma geração de buscadores Richard Sibes pelo pronome demonstrativo tal o salmista apaga da categoria de servos todos os falsos israelitas que confiando apenas em sua circuncisão e no sacrifício de animais não se preocupa em oferecer-se a Deus e entretanto ao mesmo tempo lançam-se impetuosamente a igreja João Calvino versículo 7 esses últimos versículos nos revela o grande homem representante que correspondeu ao papel pleno estabelecido e portanto por seu próprio direito acendeu o santo monte de Sião nosso Senhor Jesus Cristo poderia acender ao monte do Senhor porque suas mãos estavam limpas o seu coração era puro e se nós pela fé nele formos conformados a sua imagem acenderemos também Charles Alespur levantai a portas as vossas cabeças levantai-vos aos portais eternos para que entre o rei da glória na história do evangelho descobrimos que Cristo era recebido de três formas entre os homens alguns o recebiam em casa não no coração como Simão o fariseu Lucas 7 44 que não o beijou nem lhe ofereceu água para os pés alguns o recebem no coração mas não em casa como o fiel centurião Mateus 8 34 alguns o recebem tanto em casa quanto no coração como Lázaro Maria e Marta João 3 15 Lucas 10 38 John Bois porque a porta do coração dos homens está trancada barrada e aferrolhada e os homens estão em sono profundo e não virão bater aos portões ainda que seja alto ainda que seja de um rei por isso Davi bate novamente levantai-vos ó portais eternos porque qual é a pressa diz o pecador qual é a pressa ora aqui está o rei diante de seus portões e não é um rei qualquer ele é o rei glorioso que o honrará neste momento se você se abrir rapidamente para ele ou se você abrir se abrir rapidamente para que ele se abrigue para que faça sua moradia em sua casa para habitar com você mas a alma com tudo isso não abre de pronto e segue questionando como se fosse um inimigo e não um amigo que ali permanece a porta e a pergunta quem é o rei da glória quem ele responde novamente o senhor forte e poderoso ele que caso você não abra rapidamente com gratidão pode muito facilmente derrubar sua casa ele é o senhor forte e poderoso o rei que tem um poderoso exército sempre a seu comando exército que permanece em prontidão para sua incumbência e você deveria então saber quem escolhe para ser seu amigo levantar e ó porta as vossas cabeças abra rapidamente você que prefere ter Deus como amigo do que como inimigo ó porque não clamaria a alma de todo pecador senhor a porta está trancada e tu tens as chaves tu tens a chave tenho tentado que posso mas as fechaduras estão tão enferrujadas que não consigo virá-la mas senhor arranca a porta das dobradiças qualquer coisa que seja para que possa entrar e habitar aqui vem ó Deus poderoso arrebenta os portões de ferro e as trancas de bronze e abre caminho para ti mesmo por teu amor e poder vem senhor e faz te bem vindo tudo que tenho está a teu serviço ó qualifica minha alma para receber te james jenway jesus deixou conosco o mais profundo do espírito e tirou de nós o mais profundo de nossa carne que lhe carregou até o céu como uma promessa que todos devem buscar tertuliano cristo foi ao céu como vencedor em triunfo em sua carruagem indo adiante do pecado de satanás da morte e do inferno de todos seus inimigos ele não somente venceu seus inimigos por si mesmo mas por todo seu povo a quem transformará em vencedores sim mais do que vencedores assim como ele venceu também eles vencerão e como ele foi ao céu vencedor eles o seguirão em triunfo em pendreburim esta arca que salvou o mundo da destruição após flutuar em um dilúvio de sangue paira no topo da montanha o inocente José cuja virtude foi oprimida pela sinagoga retirado de um calabouço para receber uma coroa este invencível invencível sanção arrancou os portões do inferno e vai em triunfo as montanhas eternas este vitorioso Josué passou pelo Jordão com a arca da aliança e tomou posse da terra dos viventes este sol da justiça que desceu dez degraus retorna para o lugar que deixara ele que era um verme salmo 22 em seu nascimento um cordeiro em sua paixão e um leão em sua ressurreição agora acende como águia ao céu e nos encoraja a segui-lo até lá de a vida de Jesus Cristo em glória James Noad traduzido do francês versículo 7 8 ó minha alma como isto deveria levar sua alegria e ampliar seus consolos o fato de que Cristo é agora recebido em glória todos os aspectos de Cristo são gloriosos e em todos os aspectos você deveria esperar no Senhor Jesus Cristo que alguma manifestação gloriosa de si que haja alguma manifestação gloriosa de si venha viva na intensidade desse grande mistério contemple Cristo entrando na glória e encontrará os mesmos lampejos de glória em seu coração ó esta cena é transformadora e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito 2 Coríntios 3 18 Isaac Ambroso versículo 7 8 e saibam ó vocês fiéis e obedientes por sua coragem e seu alívio quem e de que natureza é esse glorioso rei o Senhor Jesus a que o mundo despreza mas vocês honram honram ora ele é o Deus todo poderoso de poder pleno para preservar e defender seu povo e sua igreja que por confiarem nele o amam e o servem contra toda força e todo poder dos homens e dos demônios que o difamam e que a ele se opõem para derrotá-los enquanto nós seu Israel na letra descobrimos por experiência que somos seu povo em espírito para sua instrução e corroboração George Abbot em breves notas sobre todo o livro de salmos versículo 7 e 8 certamente se quando ele enviou seu único filho ao mundo ele disse e todos os anjos o adorem muito mais agora que ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro ele deu o nome que está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e se os santos anjos cantaram de tal forma em seu nascimento no exato momento de sua estrada da sua entrada neste estado de humilhação e enfermidade com que triunfo não recebem agora retornando da perfeita conquista da redenção do homem joseph how versículo 7 a 10 havia algo como triunfo quando ele entrou em jerusalém toda a cidade foi movida dizendo quem é este e a multidão respondia este ao profeta jesus de nazaré da galiléia e até as crianças cantavam osana ao filho de davi bendito que vem em nome do senhor osana nas alturas com mais grandioso não será o triunfo de sua entrada na jerusalém celestial não seria toda a cidade movida neste caso dizendo quem é este veja os milhares de anjos assistindo e então 10 mil multiplicado por 10 mil vem adiante para encontrá-lo a entrada da arca na cidade de davi não passa de uma sombra disto e o canto responsível daquela ocasião seria muito mais aplicável nesta andrew fuller versículo 7 a 10 sozinho ele ressuscitou dos mortos sozinho até onde o homem consegue enxergar ele subiu ao céu assim ele se mostra como o senhor poderoso nas batalhas poderoso naquele combate singular em que ele como nosso campeão nosso davi vitoriosamente manteve contra nosso grande manteve-se de pé contra nosso grande inimigo Golias porém quando Cristo descer e ascender pela segunda vez ele mostrará como o senhor dos exércitos em lugar de descer sozinho em silêncio misterioso começou a maravilhosa encarnação ele será seguido por todos os exércitos do céu então virá o senhor meu Deus e todos os santos com ele eis que veio o senhor entre as suas santas miríades como está em Judas o filho do homem a de vir na glória de seu pai com seus anjos milhares e milhares o serviam e miríades e miríades estavam adiante dele em lugar do silêncio daquele silêncio local em Nazaré na manjedoura e do ventre da virgem haverá a voz do arcanjo e o proclamar de Deus o acompanhando John Kleber versículo 8 as sentinelas no portão ouvindo a canção olham pelas ameias e perguntam quem é o rei da glória quem é o rei da glória uma pergunta repleta de significado e digna de meditações da eternidade quem ele quem é ele em pessoa natureza caráter cargo e obra qual é o seu pedigree qual é a sua classificação e qual é a sua disputa a resposta dada em uma poderosa onda musical é o senhor forte poderoso o senhor poderoso nas batalhas conhecemos o poder de Jesus pelas batalhas que ele lutou as vitórias que ele teve contra o pecado a morte e o inferno e aplaudimos ao vê-lo levando o cativo o cativeiro na majestade de sua força ó um coração que canta seus louvores poderoso herói seja coroado para sempre rei dos reis e senhor dos senhores versículo 9 caro leitor é possível que você esteja dizendo eu jamais entrarei no céu de Deus pois não tenho mãos limpas nem um coração puro olhe então para Cristo que já subiu ao santo monte ele entrou como predecessor daqueles que nele confiam siga seus passos e descanse em seu mérito ele vai triunfante até o céu e até lá você irá também se nele confiar mas como conseguirei o caráter descrito limpo de mãos e puro de coração dirá você o espírito de Deus lhe considerar esse caráter ele criará em você um coração novo e um espírito reto a fé em Jesus é obra do espírito santo e tem todas as virtudes contidas em si a obra se coloca ao lado da fonte cheia de sangue e ali ao lavar-se mãos limpas e um coração puro uma alma santa e língua fidedigna e foram concedidos Charles Haddon se for de sangue